Mônica, eu estou aqui com o Mike Barbosa, o único muso da Império da Urba. Estou aqui fantasiado de xamã, é um pássaro mensageiro indígena. Fala um pouquinho para a gente a importância dessa representatividade aqui na Império da Urba, pai. Para mim é uma grande importância, até porque eu sou cria da comunidade, nascido e estava representando a minha escola, não tem importância. E esse ano é o segundo ano que eu venho como muso e para mim é uma grande satisfação. Minha escola veio linda, maravilhosa. É triste o caos que teve perante a chuva. Mas tenho certeza que passamos bem, maravilhosamente bem. E rumo a Sapucaí. Tá certo, Mike. Obrigado. De nada. Até com vocês no estúdio.